e aqui a parte das películas aqui o lugar pessoal ficar né aguardando um ventilador por conta do calor mas ali acima tem lugar do ar-condicionado e aqui bastante capinhas o espaço que tem para aqui ó bastante cabos USB a outra parte ali eu vou mostrar em outro vídeo porque ainda não terminou né ainda tô ajeitando e ainda tem outro esse painel conaletado aqui que tem bastante carregadores tem fones né tem capos USB aqui eu coloquei uma planta o que eu gostei também tem bastante tomada aqui você vê o espaço para cliente ficar também ó tem doce né aqui um filtro né toda a loja tem que ter um filtro né para o pessoal beber água então só daqui ó você já vê o espaço que tem aqui a parte do balcão como ficou o balcão né e depois do balcão tem a outra parte que eu vou ficar porém ainda tô organizando mas você vê né bem espaçoso lugar muito bom mesmo que a parte do teto bem iluminada então é só daqui dá para você ver a distância que é ainda que tem lá para frente e deixa o seu comentário né ainda hoje eu coloco mais vídeos mais detalhes para você ver como ficou